e infelizmente mais uma morte por covid em Cornelio Procópio cento e setenta e sete óbitos confirmados aqui na cidade na manhã desta quarta-feira é um homem de cinquenta e dois anos né? Estou aqui com Sebastião Lucchini, administrador do cemiteiro que vai falar sobre esse sepultamento. Bom dia, bom dia aos ouvintes da rádio Cornelio então Dani, isso aí eu já fiquei sabendo ontem à noite, essa pessoa tinha falecido né? Até um colega da gente, um amigo da gente, mais um que perdeu a luta né? Pra covid. Então a gente já preparou todo hoje cedo pra fazer esse sepultamento, acabou de fazer né? Hoje agora são dez horas e já fizemos esse sepultamento aí. Tá certo, a família né? Ele que tinha duas filhas não tiveram condições de falar aqui com a nossa equipe mas nos autorizaram a falar do pai delas né? Que é o Edson Landgraf conhecido em Cornelio Procópio. Segundo elas ele estava assim positivado em casa mas ele já tinha outros problemas de saúde até eles acreditam que não foi a covid mesmo que o levou mas como ele estava positivado entrou com todo aquele protocolo de sepultamento né Luquim? É então a gente tem que fazer o que tá dentro da lei né? Se tá com covid a gente vai ter que lançar ali no laudozinho ali na na ficha dele que a gente faz no cemitério que é o livro né? De sepultamento colocar como covid. só que eu vou esperar aguardar até amanhã né? Que amanhã a gente vai ter o laudo pra depois aí fazer o procedimento lá. Tá certo e é aquele sepultamento sem velório sem nada é muito mais triste do que os outros né? Ah é mais triste porque os outros é triste também mas só que aí a família pode acompanhar né? Fazer o seu velório. No caso do Edson já não teve isso é direto. Tá certo. Estiveram aqui no cemitério inclusive o pai do Edson que tava bastante abalado com o sepultamento do filho e outros familiares aqui. É muito triste ver mais uma morte por covid. Agora também tem uma morte suspeita que ainda não foi confirmado aqui pela Secretaria de Saúde do município de Cornelio Procopio. Os números só tem aumentando e a gente tem que ficar cada vez mais alerta com relação à pandemia né? Ah tem que ficar né? Você vê se a gente avisa, a gente que nem lá em casa também tem bastante né? Filho, jovem, a gente fica falando pra eles ó gente tem que ter cuidado porque tá aumentando os casos e a gente vê, a gente faz sepultamento aí direto aí, não covid, mas aí que nem agora teve dois né? Teve um ontem e o outro hoje. Então a gente fica preocupado. A gente vê, a gente às vezes sai de casa domingo cedo, eu costumo muito pra frequentar a feira lá. Então sai de casa seis horas, você vê que aquelas barraquinhas da feira tá tudo, tudo acumulado. Não é que não pode ir. Vai lá, mas tem que ficar longe né? Agora junta tudo ali e... E gente sem máscara inclusive talvez né? E tudo sem máscara. Então quer dizer, fica difícil pra gente. É, a gente pode né? Nesta altura do campeonato ir pra qualquer lugar, mas evitar de ficar muito próximo e ainda mais em ambientes onde tem alimentação pra ficar sem máscara. Então mais uma morte registrada em Cornelio Procopio. Nossos sentimentos a todos os familiares das mortes por covid, em especial o Edson Landigraf. Com a informação direta do cemitério, Daniane Souza, para RCFM. com a informação direta do cemitério. E aí